Nos últimos dias, uma onda de mistério e temor tomou conta dos círculos espirituais e místicos ao redor do mundo. Tatuagens, que antes eram vistas apenas como marcas de expressão pessoal, começaram a ser associadas a profecias antigas e a premonições sobre o futuro da humanidade. Essas marcas corporais, segundo dizem os profetas e videntes, são sinais de uma era de mudanças e transformações profundas. Agora me diga, você tem alguma tatuagem? Escreva aqui nos comentários abaixo quantas tatuagens você tem e o que é e o que significa sua tatuagem. Escreva aqui nos comentários abaixo e aguarde a revelação. Ótimo, meu nome é Mauro Dias aqui do canal Universalismo e nesse vídeo revelarei as profecias mais faladas em todo o mundo sobre quem tem essas tatuagens. Em cada profecia farei uma análise espiritual repleta de significado e ensinamento. Vamos lá. 1. Profecia de Nostradamus. A marca do início. Trecho. Aqueles que portarem a marca em seus corpos serão os escolhidos para guiar o mundo em tempos de escuridão. Análise. Nostradamus previu a ascensão de indivíduos tatuados que, com suas marcas, carregariam uma energia única, destinada a liderar a humanidade através de um período de desafios. Acredita-se que essa marca seja uma referência direta às tatuagens modernas. Segundo essa interpretação, as tatuagens não são meramente estéticas, mas símbolos de poder e responsabilidade espiritual. Aqueles que as possuem devem buscar o equilíbrio interior e se preparar para orientar os outros. 2. Profecia de Edgar Cayce. Os sinais na pele. Trecho. Os símbolos gravados na carne serão os mapas para a alma em busca da redenção. Análise. Edgar Cayce, o profeta adormecido, sugeriu que as tatuagens são mapas espirituais que guiam a alma em sua jornada de autodescoberta e redenção. Para quem possui essas marcas, é essencial meditar sobre o significado simbólico de cada tatuagem e como ela pode refletir aspectos da jornada espiritual da pessoa. É uma chamada à introspecção e ao autoconhecimento profundo. 3. Profecia de Baba Vanga. A pele dos escolhidos. Trecho. Os sinais na pele serão vistos como maldição por muitos, mas serão bênção para os escolhidos. Análise. Baba Vanga, a vidente cega dos Balcãs, afirmou que as tatuagens seriam um sinal distintivo no final dos tempos. Aqueles que as possuem são vistos como portadores de uma missão espiritual, escolhidos para um propósito maior. O desafio para esses indivíduos é superar o preconceito e reconhecer o valor sagrado dessas marcas. 4. Profecia de São Malaquias. A cruz oculta. Trecho. A cruz não será mais visível no céu, mas nas carnes dos filhos perdidos e encontrados. Análise. São Malaquias, em suas profecias papais, menciona um período em que a espiritualidade não seria mais evidente nas tradições religiosas, mas nos corpos daqueles que se desviaram e, posteriormente, encontraram o caminho. Tatuagens em forma de cruz ou símbolos religiosos são um chamado à reconciliação com a fé e ao retorno aos valores espirituais. 5. Profecia dos Maias. Os Portadores dos Símbolos. Trecho. Quando o tempo de treze baktuns terminar, aqueles que carregarem os símbolos dos deuses serão guardiões do novo ciclo. Análise. A profecia maia do fim do ciclo, em 2012, inclui uma referência aos símbolos dos deuses, que alguns interpretam como tatuagens que representam figuras ou deidades antigas. Esses indivíduos são vistos como guardiões da nova era, encarregados de preservar e transmitir o conhecimento antigo em tempos de transformação global. 6. Profecia de Mãe Shipton. Os gravados no fogo. Trecho. Marcas feitas com fogo serão a chave para destrancar os segredos do futuro. Análise. Mãe Shipton, uma das mais famosas profetas da Inglaterra, previu que as tatuagens, gravadas como que por fogo, seriam chaves para desvendar mistérios ocultos. A interpretação moderna sugere que essas tatuagens carregam uma energia poderosa, conectada aos segredos do cosmos. Meditar sobre essas marcas pode revelar segredos profundos sobre o destino da humanidade. 7. Profecia de João de Jerusalém, o sinal da besta e do cordeiro. Trecho. Aqueles que carregarem o sinal na pele serão confundidos entre os da besta e os do cordeiro. Análise. João de Jerusalém, em suas visões do futuro, descreve um tempo em que as pessoas tatuadas seriam confundidas com seguidores do mal, quando, na verdade, muitos seriam devotos do bem. Isso sugere que aqueles com tatuagens devem discernir cuidadosamente suas escolhas e ações para que suas marcas reflitam a verdadeira luz espiritual. 8. Profecia de Paracelso, a pele que fala. Trecho. O corpo será um livro e os escritos na pele revelarão o que está por vir. Análise. Paracelso, o alquimista e místico, viu o corpo humano como um livro sagrado, onde tatuagens seriam os textos que predizem o futuro. Esta profecia sugere que cada tatuagem possui um significado oculto, que pode ser decifrado por aqueles que têm olhos para ver. Aqueles que portam essas marcas devem buscar sabedoria para entender as mensagens inscritas em seus corpos. 9. Profecia de Hildegard von Bingen, os sinais da terra e do céu. Trecho. Marcas da terra e do céu surgirão nas peles dos eleitos, conectando-os aos ciclos sagrados. Análise. Hildegard von Bingen, a mística e visionária alemã, previu que tatuagens que representam elementos da terra e do céu teriam um papel crucial na conexão entre o humano e o divino. Essas marcas atuariam como pontos de ancoragem, conectando a pessoa aos ciclos naturais e cósmicos. Aqueles com tatuagens devem se alinhar com a natureza e os ritmos do universo. 10. Profecia de Santa Faustina, os marcados com luz. Trecho. Haverá uma luz nos corações daqueles que carregam o sinal da cruz em suas peles. Análise. Santa Faustina, conhecida por suas visões do Cristo Misericordioso, falou de uma luz interior que brilha mais forte em pessoas com tatuagens em forma de cruz. Essa luz é uma manifestação do amor divino e os portadores dessas tatuagens são chamados a viver de acordo com os valores cristãos, espalhando compaixão e bondade. 11. Profecia dos Hopis, os homens das marcas. Trecho. Os homens das marcas na pele serão os novos líderes da tribo, guiando o povo para a terra prometida. Análise. A profecia dos Hopis, um dos povos indígenas da América do Norte, fala dos homens das marcas que serão líderes espirituais na nova era. As tatuagens, vistas como essas marcas, conectam os indivíduos à sua ancestralidade e os preparam para guiar outros em tempos de mudança. A conexão com a terra e o respeito pelos espíritos ancestrais são fundamentais para esses líderes. Doze. Profecia de Jeanne d'Arc, os marcados pelo fogo celestial. Trecho. O fogo dos céus marcará os escolhidos e eles serão os guerreiros da luz. Análise. Jeanne d'Arc, a heroína e mística francesa, falou de um fogo celestial que marcaria os escolhidos para lutar contra as forças das trevas. As tatuagens, simbolizando esse fogo, são vistas como um chamado à ação. Aqueles que as possuem devem se preparar espiritualmente para combater as injustiças e proteger os inocentes. Trecho. Profecia de Ezequiel. O sinal na testa. Trecho. Eis que os marcados com o sinal na testa serão poupados da destruição. Análise. No livro de Ezequiel, há menção a um sinal na testa que pouparia os escolhidos do castigo divino. Essa profecia foi reinterpretada para incluir tatuagens na testa ou em locais visíveis como símbolos de proteção divina. Aqueles com essas tatuagens devem viver em retidão, pois suas marcas são um escudo espiritual contra as adversidades. Quatorze. Profecia de Maria de Agreda. As marcas da Virgem. Trecho. Aqueles que carregam as marcas da Virgem Maria em suas peles serão os guardiões da pureza. Análise. Maria de Agreda, uma freira e mística espanhola, mencionou em suas visões que tatuagens da Virgem Maria seriam um símbolo de pureza e proteção. Os portadores dessas marcas são vistos como escolhidos para defender os valores da fé e da castidade em tempos de decadência moral. Eles são chamados a ser exemplos de virtude em suas comunidades. Quinze. Profecia de Padre Pio. Os marcados com o sangue de Cristo. Trecho. O sangue de Cristo será visto naqueles que marcarem suas peles com a cruz e eles serão os novos mártires. Análise. Padre Pio, conhecido por seus estigmas, falou sobre uma nova geração de mártires que carregariam a cruz em suas peles, não através de feridas, mas de tatuagens. Essas marcas são um chamado ao sacrifício e a devoção total a Cristo. Os portadores dessas tatuagens devem estar preparados para enfrentar perseguições e dificuldades em nome da fé. Essas profecias, embora variadas em suas origens e tempos, compartilham um tema comum. As tatuagens são vistas como mais do que simples adornos corporais. Elas são sinais de uma conexão espiritual profunda, um chamado à ação e um lembrete das responsabilidades que vêm com a marca. Aqueles que as possuem são desafiados a olhar além da superfície, buscando o verdadeiro significado e propósito de suas marcas. As tatuagens devem ser vistas como símbolos sagrados que exigem respeito e contemplação. Para quem as possui, o caminho é claro, alinhar-se com o propósito espiritual de suas marcas, buscando sempre a verdade, a luz e a sabedoria. Essa análise espiritual não apenas exalta o papel das tatuagens, mas também inspira os marcados a viverem de acordo com as mensagens profundas que suas peles carregam. As tatuagens, conforme revelado nas profecias, não são meramente decorativas, mas sim marcas com profundos significados espirituais. Agora, revelarei exclusivamente para você que chegou até aqui nesse vídeo, orientações exclusivas para quem tem tatuagens. São orientações de preparação espiritual e mental para o que ainda está por vir, afinal, ninguém pode mudar o passado. Mas é agora, no presente, que podemos moldar o nosso futuro. E essas orientações valiosas serão vitais para você. Vamos lá! 1. Reconheça o significado espiritual das suas tatuagens. Cada tatuagem em seu corpo deve ser vista como um símbolo espiritual. Reflita sobre o que cada tatuagem representa para você e como ela pode estar conectada à sua jornada espiritual. Pergunte a si mesmo, qual é o propósito espiritual dessa marca? Como ela reflete minha alma e meu caminho de vida? Essa introspecção ajudará a alinhar suas ações com o propósito divino inscrito em sua pele. 2. Meditação focada nas tatuagens. Dedique tempo diariamente para meditar com foco em suas tatuagens. Sente-se em um local tranquilo, feche os olhos e visualize suas tatuagens brilhando com uma luz divina. Sinta a energia que emana delas, conectando você ao cosmos, à terra e à sua essência espiritual. Isso fortalecerá seu vínculo com as energias superiores e trará clareza sobre os próximos passos em sua vida. As profecias alertam que aqueles com tatuagens podem ser confundidos ou julgados. Por isso, é vital criar um escudo de proteção espiritual. Use mantras, orações ou afirmações para proteger suas energias. Uma prática poderosa é visualizar uma luz dourada envolvendo suas tatuagens, formando um campo de proteção impenetrável contra influências negativas. 4. Cura e purificação. Tatuagens também podem carregar energias de momentos difíceis ou de dor. Para purificar essas energias, faça um ritual de cura. Use água benta ou óleos essenciais de purificação, como lavanda ou sálvia, e passe suavemente sobre suas tatuagens, pedindo para que toda a energia negativa seja transmutada em luz e amor. Isso não só purificará suas marcas, mas também elevará sua vibração espiritual. 5. Conexão com as forças divinas. Algumas tatuagens podem representar divindades, símbolos religiosos ou forças espirituais. Fortaleça essa conexão, rezando ou invocando essas forças diariamente. Se você tem uma tatuagem de um símbolo religioso, como uma cruz ou um homem, recite orações específicas associadas a essas imagens, pedindo orientação e proteção. 6. Alinhamento com as profecias. As profecias que mencionam tatuagens geralmente sugerem uma missão ou um papel especial na transformação espiritual do mundo. Para alinhar-se com essa missão, pratique a caridade, a compaixão e a justiça. Seja um farol de luz para os outros, usando suas tatuagens como lembrete de seu compromisso espiritual. 7. Interpretação pessoal e símbolos ocultos. Cada tatuagem pode conter símbolos ou mensagens ocultas, que só você pode interpretar. Estude seus símbolos e busque o entendimento do que eles significam em um nível espiritual. Isso pode incluir a pesquisa de antigas tradições, mitologias, ou até o estudo de numerologia e astrologia, associada aos símbolos tatuados. 8. Comunidade e compartilhamento. Seus desafios e aprendizados podem ser de grande valor para os outros. Encontre ou crie uma comunidade espiritual onde pessoas com tatuagens possam compartilhar suas experiências, desafios e triunfos espirituais. Isso não apenas fortalece sua própria jornada, mas também cria um ambiente de apoio e crescimento mútuo. 9. Confiança no propósito divino. Em tempos de dificuldade, lembre-se de que suas tatuagens são marcas de um propósito maior. Confie que você foi escolhido para enfrentar e superar esses desafios e que suas marcas são símbolos de sua força e resiliência. Cultive a fé em que, independentemente dos obstáculos, você está sendo guiado por um plano divino. 10. Preparação para a transformação. As profecias indicam tempos de transformação global e pessoal. Esteja preparado para mudanças tanto internas quanto externas. Use suas tatuagens como um ancoradouro, lembrando que a transformação faz parte da jornada. Acolha a mudança com coragem, sabendo que ela é necessária para o crescimento espiritual e a evolução da humanidade. Essas orientações são projetadas para ajudá-lo a enfrentar os desafios com uma mente clara e um espírito fortalecido. Ao seguir esses ensinamentos, você não apenas se prepara para o que está por vir, mas também desperta uma profunda esperança dentro de si, sabendo que suas tatuagens são mais do que meras marcas. Elas são símbolos de seu poder espiritual e de sua missão neste mundo. Caminhe com fé, confiança e propósito, sabendo que você está protegido e guiado pelas forças divinas e que suas tatuagens são testemunhas de sua jornada sagrada. As tatuagens, longe de serem simples adornos, revelam-se como marcas profundas de uma jornada espiritual. Cada linha, símbolo ou figura inscrita na pele é um testemunho silencioso de lutas, conquistas e o chamado a um propósito maior. Para quem carrega essas marcas, a responsabilidade é dupla, honrar a si mesmo e as energias que essas tatuagens representam e, ao mesmo tempo, servir como guias e exemplos para outros em tempos de incerteza. A vida é um livro escrito em carne e espírito, onde as tatuagens são os capítulos que contam a história da nossa alma. Elas nos lembram de que cada escolha, cada marca, cada experiência, tem um significado profundo e ressonante. A moral desta jornada enigmática é simples, mas poderosa. As marcas que carregamos, sejam na pele ou na alma, são reflexos do nosso ser interior e do caminho que escolhemos trilhar. Ao olhar para suas tatuagens, pergunte-se, estou vivendo à altura do que essas marcas representam? Estou usando minha força interior para inspirar e guiar outros? Se a resposta for sim, então você está no caminho certo. Se não, saiba que a jornada espiritual é contínua e sempre há tempo para alinhar-se com seu propósito mais elevado. As tatuagens não são apenas lembranças de um passado vivido, mas também faróis que iluminam o caminho para o futuro. Elas são símbolos de resistência, transformação e, acima de tudo, esperança. Para aqueles que carregam essas marcas, há uma promessa divina de que, independentemente dos desafios que surgirem, vocês possuem a força e a sabedoria necessárias para superá-los e emergir ainda mais fortes. Que as marcas em sua pele sejam sempre um lembrete de sua resiliência, coragem e a capacidade infinita de se renovar e encontrar esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Se este vídeo trouxe inspiração para você, escreva um agradecimento positivo nos comentários abaixo. Conte-me também se você se sentir à vontade sobre suas dúvidas, dificuldades, questões ou até mesmo sobre seus medos. Estou ansioso para interagir e trocar experiências com você. Afinal, podemos aprender juntos, se estivermos juntos nessa incrível jornada. Já sinta meu abraço. Meu nome é Mauro Dias e é uma grande honra ter você ao meu lado aqui no canal Universalismo. Lembre-se sempre, você é um ser de luz e merece tudo de melhor que desejar. Confie no seu ilimitado potencial inerente e no poder de todo o universo. Sua presença neste mundo é um presente inestimável para mim. Muito obrigado por você existir. Gratidão eterna. Obrigado. Obrigado.